O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz revelação bombástica e divide opiniões. Aos 64 anos de idade, o Brasil perde um grande artista. Ana Maria Braga faz revelação ao vivo e deixa seus fãs impressionados. Morre o pai do rapper Gabriel, o pensador. Geraldo Luiz comove ao fazer apelo. Tudo isso e muito mais, você vai ver no nosso vídeo agora. Primeiramente, peço por gentileza o seu like que é super importante para o nosso canal. Não custa nada você clicar no like para ajudar a fortalecer o vídeo. Se você quer acompanhar as novas notícias, clica no nome Inscrever-se e logo em seguida, clica no sininho das notificações, assim como está aparecendo na sua tela. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, revelou ao Jornal Nacional prints de duas conversas feitas via WhatsApp. Uma delas com o presidente Jair Bolsonaro, outra com a deputada Carla Zambelli, do PSL. Na conversa com Bolsonaro, o presidente compartilha uma notícia do site O Antagonista, no último dia 22, com o seguinte título, PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. A notícia diz respeito ao inquérito que investiga a participação de congressistas nas manifestações que apoiaram o fechamento do STF e do Congresso. O presidente, então, comenta o seguinte, mais um motivo para a troca. Na resposta, Moro explica que o inquérito em questão é conduzido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e não pela Polícia Federal, dirigida por Maurício Valeixo. Na outra conversa revelada, a deputada Carla Zambelli, do PSL, faz referência à proposta para Moro aceitar a exoneração de Valeixo, em troca de uma indicação ao STF, fato citado tanto pelo ex-ministro como pelo presidente, mas com versões diferentes. Zambelli, então, escreve o seguinte, Por favor, ministro, aceite o Ramage e vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer JB prometer. Uma referência a Alexandre Ramage, diretor-geral da ABIN. Moro, então, responde o seguinte, Prezada, não estou à venda. Ramage, na mensagem, é Alexandre Ramage, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência da ABIN, que seria o favorito do presidente para assumir o comando da PF. O delegado é quem chefiou a equipe responsável pelo então candidato Bolsonaro em 2018. Nesta sexta-feira, dia 24, Gabriel, o pensador, usou o seu perfil oficial que possui no Instagram para comunicar a morte do pai, o médico oftalmologista Miguel Contino. Na ocasião, o famoso artista usou a internet para compartilhar não só algumas fotos da família, mas também um lindo e emocionante texto que escreveu. O texto do rapper dizia o seguinte, Obrigado, pai, por tanto amor e pelo seu exemplo de como viver com bondade e personalidade, reverência e seriedade, respeito e todos e pelo seu carinho constante e infinito em cada gesto, palavra ou olhar. Sempre dedicado e cuidadoso com o seu trabalho como médico, com sua família, com seus amigos e com a vida e a alegria de viver. Nunca prejudicou ninguém, nem alimentava sentimentos ruins e conquistava a todos com a sua autenticidade, ironia e bom humor. Quando eu crescesse, eu queria ser que nem você. Agora eu já cresci e ainda quero ser. Descansa em paz, com a sua liberdade, de volta. Depois de nos dar uma demonstração de força e garra nesses últimos tempos de várias intenções, agradeço a todos do Hospital Samaritano e as acompanhantes terceirizadas, que fizeram o melhor para que ele aguentasse essa fase. E vamos lembrar sempre dos bons momentos e do seu jeitão, que ainda vai nos fazer dar muitas risadas com a saudade gostosa do inigualável e inesquecível Miguel Contino. Que escreveu Gabriel nas suas redes sociais. Como não podia deixar de ser, os comentários da postagem logo ficaram repletos de mensagens de carinho para o conhecido artista. O mundo dos famosos perdeu mais um grande nome na última quarta-feira, dia 22. Morreu em São Paulo, aos 64 anos, o empresário e DJ Ângelo Leuze. O empresário era tido como uma das figuras mais conhecidas das noites paulistas, responsável por fundar na década de 1990 a discoteca Rose Bombom. A discoteca foi palco de nomes de bandas famosas da época, como Titãs, Engenheiros do Havaí e o Traje a Rigor, entre vários outros artistas. Leuze ainda ficou conhecido pela fundação de outras casas noturnas, como Colúmbia, Louveia e Base, entre diversos outros importantes projetos que marcaram a carreira. Ângelo também foi casado com a ex-modelo, atriz e pintora Cláudia Lys, com quem, aliás, teve um filho. O jovem informou que a morte do pai não foi atribuída ao novo coronavírus, mas também não especificou sobre de que o pai morreu. Uma luz no fim do túnel. Mesmo com toda a complicação no Brasil e no mundo diante da pandemia do novo coronavírus, Existem outros inúmeros motivos que ainda nos fazem sorrir e ter esperança de dias melhores. Na manhã desta sexta-feira, dia 24, ao vivo durante o encontro, Ana Maria Braga promoveu uma grande comemoração ao ter anunciado sua cura do câncer. Ela, que estava afastada das telinhas desde meados de janeiro, com a descoberta de um novo câncer no pulmão, surpreendeu ao ter compartilhado de grande novidade com os telespectadores. Ela falou por meio de videoconferência com Fátima Bernardes. A comandante do Mais Você, que atualmente está suspenso diante da doença que se alastrou, está em quarentena e, na época da comprovação do diagnóstico da doença grave, havia sido substituída por Patrícia Poeta e Fabrício Bataglini. Durante sua participação, a apresentadora de 71 anos de idade contou que se submeteu à realização de uma bateria de exames e, após a sua quarta sessão de quimioterapia, conseguiu apresentar uma melhora significativa. Ela, então, diz o seguinte. Fui fazer os exames para saber em qual pé estava, se tinha dado tudo certo. Ontem, quando terminei o PET scan, o pessoal que participa do exame de imagem saiu aplaudindo. Comparando meu exame de primeira vez para o de ontem, sumiu tudo, disse a apresentadora sorridente. Sobre os novos passos de recuperação total, a estrela das manhãs da TV brasileira prosseguiu. Agora, eu saio de um tipo de químio. Faço a químio, mas de um tipo diferente. Continuo fazendo o tratamento para garantir que todas as células foram embora e é partir para a comemoração da vida, acrescentou. Geraldo Luiz é líder de audiências, segundo dados da Canta Pop Média, todas as tardes. E mesmo assim, o jornalista está deixando por tempo indeterminado o comando do Balanço Geral de São Paulo. A sua despedida foi feita através de seu perfil no Instagram. O afastamento do parceiro do anão Marquinhos, entretanto, é preventivo. Ele faz parte do grupo de risco da contaminação do coronavírus, por ele ser diabético e recentemente ter passado por uma cirurgia. Seu posto no noticiário será ocupado provisoriamente pelo repórter Matheus Furlan, que já o substituiu em outras ocasiões. Geraldo Luiz também revelou que o jornalista Renato Lombardi, comentarista da atração da Record, também deixará de estar presente nos estúdios do Balanço Geral de São Paulo por tempo indeterminado, devido à sua idade avançada. Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo, mais uma edição aqui de notícias. Muito obrigado por você assistir até o final, por você ter deixado o like, ter clicado no botão de se inscrever para acompanhar as novas notícias. Que Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto